Assim, então, aquela coisa, tudo que é demais... Abaixa os vibradores muito potentes. Pô, já é difícil comparecer, imagina se estiver competindo com o vibrador, né? É, tinha um bala no meu blanco. Pensando que não piro nessas paradas, não é um... Nem de ver ela com outra, nem... Pior que não. Nem ficar com duas ao mesmo tempo. Pior que não. Tipo, eu não tenho... Eu, de coração, essa é uma pira que eu não tenho. Graças a Deus, nunca tive, tá ligado? Não é um bagulho que me afeta, que me, sei lá, que me faz me sentir alguma coisa. Isso aí nem passa pela minha cabeça. Doideira. E assim, porque eu entendo que tem gente que... Ó, por exemplo, pornô lésbico não é um bagulho que eu curto. Eu, tipo, ah, pula isso. Sério? Entendi. Não curto. Então tá, né? Entendi. Tá bom. É que, tipo, você gosta de mulher, certo? Aham. Tem duas mulheres ali. Tá ligado? Preguiça, ele fez uma cara tipo preguiça. É, preguiça, mas é exatamente isso. Ah, não, preguiça. Não tá falando pra você ter um trisal, tá ligado? Você ter um relacionamento com duas mulheres ao mesmo tempo. Que aí eu entendo, eu não teria também, tá ligado? Dois relacionamentos. Uma já te fez, né? Jô, tá de boa, tá de boa. Mas aí são 880, outros 500 aí, né? Eu não curto. Tá bom. Nunca curti, nunca foi uma... Assim, desde moleque... A Mari tá muito feliz ouvindo isso. Não, mas assim, de coração, desde adolescente, nunca foi algo que... Pô, um dia eu vou transar com duas. Não. Não é minha pira esse troço. Legal. Você tinha pira de transar com dois quando você era mais jovem? Quando eu era bem, assim, adolescente, não tinha essa pira. Quando eu era adolescente, eu pensava com outra mulher junto. Porque eu tinha curiosidade de experimentar outra mulher e tal. Mas no relacionamento que eu tive na época, não entrou... Eu era muito novinha, muito ciumenta ainda. Então eu até tinha vontade, mas só de imaginar que... Ah, não, mas aí ele vai estar junto e não sei o quê. Enfim, morreu a história. Aí depois que eu me separei do primeiro namorado, eu já tinha mais de 20 anos, já tinha 20 e poucos anos, aí eu quis começar a explorar essa coisa de... Quis ficar com outra menina, só que a menina nunca vinha, só ela, né? Eu tinha... Como eu era nova nisso, eu não sabia identificar. Tipo, não tem como você olhar pra uma pessoa e saber se essa mulher, ela gosta de outra mulher também, e geralmente mulher que... Pelo menos se tem esse estigma de que mulher que só gosta de mulher, elas são... Sapatonas? É, não são tão femininas e tal. Enfim, eu não sabia procurar. Pelo menos aí, então, as meninas que eu achava interessantes, atraentes, geralmente elas já tinham um namorado e elas queriam fazer a três. Entendi. E aí, eu acabava ganhando o namorado lá, o marido de brinde, então tá bom, né, Jaque? Vamos lá. Jaque tá aí, né? Vamos lá, né? E você curtiu, foi legal pra você? A experiência diferente? Foi. Foi bem legal, foi bem legal. Eu gostei bastante. E com o homem, eu demorei pra ter vontade, porque eu tinha medo. Eu achava que ia ser uma coisa muito agressiva, assim, dois homens, sabe? Tipo, só eu de mulher ali, tipo, sei lá. A gente imagina o homem como mais dominador, mas... E aí, eu, por um bom tempo, eu tive... Tanto é que, tirando o pornô, eu consegui fazer isso no pornô, né? Eu e mais dois homens. Mas na minha vida pessoal, aconteceu esse ano, pela primeira vez, com dois caras, assim, que foi por puro prazer, assim, que não foi fora da... Não era de óbvio. É. E aí, foi muito legal, foi muito bacana. Olha aí. Porque é difícil. Foi agressivão, não?